Música Pessoal, pra gente tá fazendo nosso lanche Primeiro a gente vai começar picando o queijo Você pode tá utilizando o queijo em fatia O que vocês tiverem aí na casa de vocês E aí a gente vai tá picando e reservando numa vasilha à parte Porque depois a gente vai tá misturando todos os ingredientes Agora pessoal, a gente vai tá picando o presunto A quantidade de ingredientes pessoal é a gosto, viu? Vai depender da quantidade de lanche que vocês vão fazer com o pão francês de vocês Quanto mais pão francês vocês forem utilizar, mais queijo, mais presunto Vocês vão usar, mas se for pouco lanche, não vai gastar muito queijo e presunto não Agora pessoal, a gente vai tá utilizando um tomate Eu tirei pessoal, boa parte da semente do tomate E agora a gente vai tá picando bem E agora pessoal, a gente vai tá picando coentro a gosto Pode colocar cebolinha Ou se você gostar de salsa, também pode tá colocando salsa Agora pessoal, a gente vai tá picando coentro a gosto Agora pessoal, que a gente já picou tudo E colocou aqui uma vasilha A gente vai tá adicionando o sal a gosto Pra tá temperando esse nosso recheio Vou colocar também pessoal, um pouquinho de orégano a gosto E pra esse nosso recheio pessoal, ficou melhor ainda Eu vou tá colocando requeijão cremo Se você não tiver o requeijão, pode tá adicionando o creme de leite também Que dá super certo Aí agora pessoal, a gente vai misturar isso aqui Tudo muito bem E olha só pessoal, como o nosso recheio do nosso lanche já tá ficando, ó Lindão, né pessoal Ó, maravilha Bem gostoso Recheio pronto pessoal Ó como ficou Agora pessoal, a gente vai tá pegando um pão francês Aqui a gente chama pão de sal Vai tá cortando assim, ó O meio do pão Vai tá tirando pessoal, essa partezinha E um pouquinho do miolo do pão Mas não tira muito não Só um pouquinho E aí agora pessoal A gente vai tá Recheando O nosso Pão Imagine só hein pessoal Que delícia não vai ficar esse pão Com esse recheio Maravilhoso Eu vou tá fazendo isso aqui pessoal Com todos os pães E depois a gente dá continuidade Pra vocês verem como foi que os pães ficaram Eu coloquei pessoal O pão aqui na airfryer Vou tá colocando mais uma fatia de queijo aqui por cima Eu vou tá usando pessoal A airfryer Vocês podem utilizar É o forno convencional do fogão mesmo E vou tá levando pessoal Pra gratinar e pra derreter todo esse queijo Quando ele estiver pronto eu vou mostrar pra vocês Como foi que ficou Olha só pessoal O nosso lanche Já está pronto Olha só como está Lindão Olha só que maravilha pessoal Esse nosso lanche com pão francês Vou tá abrindo um aqui pra vocês verem Como é que fica por dentro pessoal Olha Bem cremoso Por fora pessoal A massa tá bem ó Tá vendo Crocante E por dentro pessoal Ficou ó Bem cremoso Tá vendo pessoal Como ficou Bem lindo Tá num cheiro pessoal Maravilhoso E tá bem crocante Por fora pessoal E bem Mácio Bem cremoso Por dentro Você não tem noção pessoal Do sabor maravilhoso Desse nosso lanche Façam aí na casa de vocês pessoal Que eu tenho certeza que vocês Vão amar E esse foi pessoal Nosso videozinho de hoje Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Dessa nossa receitinha Fiquem todos com Deus Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo